Meu cadeiro, o daquilo! O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom LARAPIO no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Música Tá fazendo o que aqui? Oh André, acabou de chegar e atacou. Eita! Caramba, o QRB é ligeiro. É foda! Eita aí André! Eita aí, não seja puta! André, André! You need to split this matterflop, tá? Boa André! Tranquilo demais! Tuba da porra! Aqui, ó. Tuba, todo mundo aqui, ó. Só os amigos. Todos os amigos estão presentes, velho. Todos eles não estão presentes, porra! Cara, eu comecei com ou 640, ô Vini! Comecei com sessenta aí, ganhei quarenta conto lá na roleta. Papai. Tranquilo, tranquilo. Opa, dinheiro, véi. Dinheiro demais, véi. É isso. Cês lembram da campanha do Valentino? Não. Não, eu não quero nem lembrar, porque o Jimmy quando vinha com essa campanha pra cara vai fazer aposta. Porra! Oi, bebê. O que é, viu? O Zanfa tá apostando pouco, ele tá sentindo alguma coisa, véi. Cê é muito velho, né? Vontade de te matar, é isso que ele tá sentindo. Marquinhos! Exclamação Betano, meu gay. Ele tá certíssimo. Não tem a carta abaixo, não, não. O negócio tá porra, não. É. Eita, bebê. Dois, quatro. Boa, véi. Vou só solicitar, que eu tô sentindo que vai vir uma carta abaixo, eu vou me foder. Tô certeza que quando Alex chega lá em casa... Oi, amor. Almoço bem feito. Eu acho que a mãe roda a mão na cara dele. Peraí, desculpa. E agora a comida, rapaz. O que é isso aí? Tu entendi. O cachorro é pra... Não, Alex, olha. Rosa pra aí, Alex. Deixa ele falar assim, cara. Pouca aí. Hehehehe. Nunca tem outro que dá um bicudo no cachorro, bicho. Agora só vê tudo, hein, mano. Olha isso. Olha isso aí, eu dou sorte, meu... Cala a boca, cachorro! Não fala muito, não! Evita, evita, evita latido. Evita latido, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Fica em silêncio! Olha isso! Pelo amor de Deus, fique em silêncio! Que eu tô querendo... Calma, Vitor. Calma, Vitor. Calma, Vitor. Caralho, velho. Calma, Vitor. Tá transtornado, cara. Toma aqui. Caralho, velho. Toma aqui. Não, não. Também. Só tem amigo aqui. Só tem amigo aqui. Os amigos e o cachorro. É azul, velho. Eu tô começando a achar que o azar é o patinho, viu, velho? Depois a gente tem que conversar com ele. Tem que fazer... Tem que levar ele pro bar do pato. Faz uma sopa. Ele e Moisés, ó. Um, dois, dois, um. Deixa ele brigar, deixa ele brigar. Fica aí doze. Fica aí doze. É bom. Fique doze? Merda. Dava pra ter sido um dezesseis, mano. Ah não, que o cara já pediu. Tranquilo. Só os amigos aqui, ó. Só deixar. Eu vou subir. Dovei essa porra, Vitor. Eu gostei que era o Moisés, velho. Eu também achei. Aí parou. Parou. Tranquilo, tá? Saddam Hussein. É, eles estão em forma. O Pava tá olhando pra gente, Saddam Hussein. Pava. Eu estava 13. Ai, cara. Tá todo mundo bom. Tá bem, Velocity. Todo mundo. Amigos. É. Caraca, a mesa tá muito fia, velho. Tomamos no cu. Olha essa mesa, velho. Congratulations, Fordo. Nossa. Tomamos no cu. Não, fica tranquilo. Deixa eu colocar o cachorro lá fora que parece que soltaram fogo, né? A mesa tá aberta agora. Aham. Tentei mais. Isso, amarra um negocinho no peito dele. É, soltaram fogo naquela parada toda. Uhum. Uhum. 5, 6 latinhas e um barbante, velho, Corby. Tá nas costas do Vitam. Nos últimos 5 reais. Vamos fazer, vamos multiplicar esse dinheiro aí, fazer 10 desse dinheiro aí. Calma aí. Tô acreditando. Aí, ó. 7 na primeira caixa. Congratulations para o Flash. O que você gostaria de fazer com 7? Hum. Ai, isso. Ao contrário, né? Ele ia fazer de começar o jogo ao contrário, né? Tava pedindo a merência pra pedir. Papai. Ei. Ei, Nilson, fica tranquilo. Tu só tá com os amigos aqui. Um a 5, 6 latinhas e um barbante resolve o problema com o cachorro. Você tá querendo importar o cachorro ou fazer o que? Então, pera aí. Não. Resolve o problema. Resolve. Não, você marra no... Marra o barbante na garcunda do Alex. Marra o barbante na garcunda do Alex com as latinhas, Corby. Não é que o trem começa a... Tá, blá, tá, blá, tá, blá. O cachorro não sai de legal. O cachorro não entende e sai correndo. Ele vai reto toda a vida. Quer acabar o mundo. Não vem a mesa pra escola. Obrigado de nada. Poxa, obrigado de nada. Você não fez nada, cara. Você não fez nada, cara. Você não fez nada, cara. Você é puta. Eu não fez nada, cara. Você não fez nada, velho. Você não fez nada, velho. Cara... Cala a boca, viu? Quem viu, viu? Não tem que ficar me explicando pra azul imundo nenhum, não. Salvei a mesa e pronto, cara. Pador de c... Faz nada, mano. Nós gritamos demais, pudim. É essa puta azul que grita pra caralho. Mas é bom, a gente se comunica bem. Hã? 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 Meu Deus. Felicidades. Deu 5 reais, bicho. O que você gostaria de fazer com o 17? Fiquei. Ai, caralho. Fiquei. 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 Não inventa não. E aí, Renilson. O que é que tu acha, hein? A parte saiu 9. Pega aí, pô. Vai, 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 vai. Vai vir um 7 aí. Tá bom. Não sei o que quer dizer. Sorto. Cabe, hein? Nu. 7 aí. Tá um pouco, um pouquinho. Um pouco, um pouco. É um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. É, vai até ficar aqui, ó. Tranquilo. Aqui, ó. Claro, pessoal. tailão. Caralho merece ali. 600 reais, pai. Caraca, vai perder um dinheirinho agora, hein, véi. Tranquilo aí. stay up. Então vai, vende a porra aqui. Um mito de emoção da faixa, hein? É, mas tu fica entre 500 e 700 metros. Me faz um favor, Alex, late pra mim aí, late pra mim aí na moral. Au, au. Você é meu parceiro. Tamo junto. Você vai deixar, mano? Rosna pra ele, porra. Botamos um dinheiro aqui, viu? Eu sou o cachorro do bem, velho. Isso é o problema, Zé. Botasse dele na hora errada. É, botei dinheiro na hora errada. Pede pelo latim, pede pelo latim. Eu tirei um 13, um 15 e um 13. Pede pelo latim, pede aí, ó. A merrada que sai. Eita, velho. Trouxe o azar, velho. Manda agora um 5 agora. Boa! Papai, pedi um 5 bem melhor ainda. Caralho, é disso que nós estamos falando, Vinícius? Eu ia até pedir que todo mundo falasse. Todo mundo fazendo 21, Vitlá, parei. É, mas ia fazer o quê? 25, né? Ia ganhar dele pra caralho. Vai ficar julgando quem para ou aí? Não, lógico que não. A gente que eu sei vai jogar, eu tenho certeza. Não, Zanfa, acredite nos amigos. Eu tô acreditando? Tá, pelo jeito eu não tô vendo essa acreditância não, velho. Não, ele vai pedir. É, é novato. O Zanfa não viu lá que é do lado 13. Tem uma puta de um sinal vermelho que diz que eu parei já. Parou, Zanfa. Parou, Zanfa. Fica a cabo, pô. Como é que você quer encontrar no paraíso, deixa eu conversar com esse jogo seu aí? Hein? Olha aí, olha aí. Olha lá, toma no olho do cu. E você ia pegar aquele 5, ia fazer 18. Ia. Sim, sim, sim. Mas vamo ver o depois. Vamo ver o depois. Vamo ver o depois aí, Zanfa. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver, Zanfa. Vamo ver o depois aí. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo dar uma olhadinha no replay. Vamo ver. Dá uma espiada aí. Espia. Vamo espiar. O cara tava com 12, né? Exatamente. Vamo ver. Agora, ó. É a hora agora. É. O mês inteiro. Tomei no cu. Tomei no cu. Tomei no cu. Tomei no cu. Só saiu dois sets na mesa, vou só pedir. Foda isso. Dá pra dubliar. Dá pra dubliar. Pois é, eu até dubliaria. Mas pelo jeito aqui, pelo pau que eu conheço, não dá, não dá. Mas nem pro cachorro latir, pô. O bicho, o Saddam Hussein, ele expletou. Cara, não deu muita sorte, o Reni. O Saddam Hussein expletou um set. Quando é que tu deu a maior sorte? Uma vez na vida que tu deu sorte? Diga. Porra, as duas partidas anteriores eu tava dando sorte. Não existe, galera. Não existe. O que, Revit? É chegado no C6. O que, Revit? É chegado no C6. Eu vou ter que aceitar, né? Um pouco. Parou. 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 Para, mano. Eu sou um cara casado e tô sem transar muito tempo. Não faz isso, velho. Fechou comigo isso, hein, Zanzan. Para. Por que eu não gravei isso, velho? Por que eu não gravei, velho? Eu não acredito que eu ia fazer dois vídeos. O que ele pediu? 30, cara. Ele pediu um 30, cara! Ele pediu um 30, cara! Ele se confundiu! O cara fez 30, velho. O cara fez 30, velho. Ele pediu um 30, velho. Ele ia conseguir 20 e 20, mano. Ele conseguiu 20 e 30, ele é melhor do que isso. Caralho. Bicho é uma lenda, pô. 20 e 30, velho. O cara tem 50 pontos na mão, caralho. O cara é diferente, pô. Caralho. Bichinho se confundeu, velho. Cê dá 30, tá? 30 isso. Uma vez eu fiquei nervoso e fiz isso aí. Eu sei como é que é. Eu também. Cala a boca, Berenice. Você é puta. Cala só. O que é? Ô, Vitor, você me respeite? Ô, Vitor, aposta alta aí, bebê. Cala a boca, cachorro! Você viu o cachorro estar falando? Sai o quê? TV Colossus, essa porra? Ele pega pra você latir e você late, mano. Olha isso aí, então. Puta, rapaz. Que é isso, Berenice? E é, e é mesmo. Que é isso, ele já falou que ele é o pet do Vitor, pô, pô. É puta demais, pô, velho. É o pet do Vitor, pô. Eu tenho uma sorte pra ganhar o tal do 13, que vai tomar... Eu vou ficar com o 13, eu vou abraçar a estrela. É isso aí mesmo. Faz a porra do L, vai tomar no cu, tamo aqui nesta porra, picanha, caralho. Gasolina barata, vá se fuder, caralho. Vai tomar no seu cu, fila da puta. Amém. Amém. Fé filia é o PT, pô. Vamos ver se muda a vida. O Vitor mora no Nordeste. É, parece que deu errado aí, né? Ele mora no Nordeste, ele já é automaticamente filiado. É agora. O cara já nasce filiado. É, já nasce filiado. Ô, agora é a hora, né, velho? Porque faz um tempinho que nós não ganhamos nada, nada. É, isso aí eu vou ter que aposar. Eu vou comer mais Vitor também, eu vou pingar. Aposta aí, Vitor. Por quê? Tá puxado aqui. O homem dele, é. Pô, lá, hein. Ô, Liseira, você tá aí, ó. Liseira, agora tem gameplay, agora tem um homem jogando, né? Caraca, merece apostando alto pra caramba, hein, bebê? Cara, o Letinho fudeu, merece. Você sabe, né? Opa. É, eita, caça de erro. É, isso aí tem que tomar cuidado. Duple essa porra. Tá bom. Tá de boa, né? Ok, 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 ok. Ó, ok. Ó, temos pinguele. Pingole. Aham. Estão sentidos, né? Eita. Pode passar o olho com gente de Vitor. Pede essa porra de novo, aí. Saltex, só pega... É, sai. É, sai. É, sai. Você tem desse, que é um saco, né? Congênio. É, congênio de Vitor. Arrastar, caralho. Zabu. Pode gravar o outro. Não está nervoso, ó. Que azar, doido. Mas é, se tu gosta, depois tu passa um álcool em gelo, tá ligado? Zanf. Ó, vamos manter isso aí, viu? Vamos manter isso aí pra buscar. É pra buscar ou é pra manter? Ok? Pra buscar. É pra buscar ou pra manter? Eu vou ter pra buscar. Não, mano. Tem aposta anterior, porra. Ah, não. Ah, o quê? Não, peraí, 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 peraí. Antes da carta, cachorro fala alguma coisa. Olá. Pronto. Acabou. O mal, o mal entrou na mesa. Certo. Não, peraí. Não entrou, não. Vocês vão ganhar essa, velho. Aí, você não tá se fudendo na mão do mal até agora aí, ó. Entendeu aí, ó? Olha aí. O mal entrou na mesa. O mal entrou na mesa. Tem doble. O mal me fudeu. Agora... É, é. Não vai ficar rodando. Cala a boca, porra. Tô puto com você, caralho. Vai se fuder. Eu tenho que dubliar pra... Vitor. Meu Deus, e agora? Vitor. 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 Vitor encarnado, Vitor. Merecio! Mercio. Morreu, velho. Mereça não, mereça sair. Ele tem que errar em ter essa sorte! Mereça eu, mereça. Tá só a cadeira lá jogando. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Descumindo o olho do cu, velho. Ué, é o que eu te falo. Deixa o cachorro ouvir, velho. O Zafa perdeu de 300 pontos, velho. É, foi isso. Vamos lá, Rafa. Caralho. Porque o Vitor falou pra você falar. Não, você já falou, você já falou. Você tá aqui. Densa. Só pra gente ver o que acontece. Ó, depois que o cachorro fez silêncio, você acha que ele para de feder? Eu vou deixar ele lá no... Vou deixar ele no banho em tosse. Daqui a pouco eu tiro ele. Trago ele daqui a pouco. Eu já falei que o azar do cachorro é que nega e vi. Pegou uma vez no camarqueira. Ó. Foi o diamante ou não? Cara, aparentemente não, né? Não, não. Ai, ó. Ele tá lá no banho em tosse. Tá. É por isso que a gente tirou essa mão zoando aí, velho. O Renews já me fez ali o 21 ali. É. E você tá de 20. Tá tranquilo. Mas agora eu botei só 25 real. Na passada tinha 75 quincado. Quincado. Caralho, não deu nada aí, Zafa. Qual que é o seu saldo aí, Zafa? Não, eu não tô. Esse é o problema. Banho em tosse, tranquilo. Os amigos estão aqui, tá? Uhum. Cara, faz um canal chamado Banho em tosse, pelo amor de Deus, mano. Tá precisando, velho. Faça, por favor. Já muda aquele gravação pra Banho em tosse. E faz outra gravação. Eu vou botar a guia. Já pô, faz um chapão em tosse. Já pô, faz um chapão em tosse. Let's go, escutado. Já coloquei, tá? Vamos lá. Dá um ciclo de tudo. Tá aqui, né? Que merda aí. Não, calma. O cachorro tá se banhando. Daqui a pouco ele vai pegar. Daqui a pouco o pessoal me liga. Falou, daqui a pouco... Renews, eu acho que segura. O céu mais alto, velho. Deixa o Meirenze pedir. É, o Meirenze dobra. Ó, ia se fuder. Tá vendo aí? Acho que ele ia ouvir, pô. Não, é. É porque eu sei que tá com 14. É muito alto. É, né? Pra brigar com 14? Não, Meirenze. Não, Meirenze. Não, Meirenze. Não, Meirenze. Eu ia escludiar, porra. Você ia salvar a mesa, cara. Caralho, velho. Vamos ver. Calma aí. Eu vou ter que trazer o cachorro, ó. Meu Deus. Baintosa. Já terminou já. Ó, é agora, hein? É agora, hein? Ó. Chega, veio? É minha última mão. Não, não, não. Fica tranquilo. Confio, não. É a última mão. Opa. É o FUN. Murgelou progressivo final. Que a sorte esteja lançada, bebê. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu pra quem solta o cachorro, Vitor. Você quer me fuder, velho. Não. Calma. Já tomou banho, já. Já deram banho, menino, já. Tá tranquilo. Essa porra tem sarna, essa porra tem pulga. É o segundo 19 que eu tenho que os caras dão 21 pro outro cara, velho. Ah, eu tô falando que os poderes da maconha dão ao zão pros poderes de prever o passado. Dá pra pedir de novo aí, ó. Aquele 5. Ou 4 ou 5, meninas. Pra ficar nas amizades, dá pra pedir de novo essa porra aí. Nossa, eu tô na merda aqui, velho. Dá não, dá não, dá não, dá não, bebê. Você vai confiar no cachorro? Eu falo por Deus, velho. Pediu com 16, mas não pede com 12, esse filho é da puta, velho. Olha isso. Ah, eu ia perder nela assim. Tem que perder, eu tenho que perder. Eu tô tranquilo, tô com o coração tranquilo. Não, eu tô puta com a sua coragem em momentos desnecessários, velho. Tomei no olho do cu. De mil conto, caí por 500. Eu tô com 185, velho. Meu bebê, tá ruim, hein? Tá ruim, velho. Tô achando que você veio de lá do Petrofi pra cá rolando em lama, mano. Eu vim de transporte. É pra pedir, velho. É pra pedir que ele tem. Faz 10 anos que não aparece um 10 aqui. É pra pedir que ele tem. É pra pedir que ele tem. Não, não, não. Pede não, pede não. Pô, cara. Joguei até. 10 anos de lá pra cá, velho. De lá pra cá ele tá vindo. O Merencio não pediu o seguro. Não, olha a tensão, velho. É isso. O Merencio não pediu o seguro com o doze dele. O maldito doze dele de novo. Não tem. Aí eu vou ter que dubliar. É isso aí, Merencio. Quem pede é puta. Aquele maldito doze. Caralho, velho. Como eu odieço doze do Merencio, velho. Aquele maldito. Todos os 10 anos embora, né, velho? O Samba tá com o dinheiro de todo mundo. Puta merda. Outro 15, velho. Oh, Sansa. Ah, meu Deus. Eu não consigo mais jogar. Eu tenho que desistir da... Ah, o pessoal. Você tá com o dinheiro em mim, eu sei lá. Quantos dias você tá em mim? 25 reais, velho. Eu vi 50. Se você dubliar, vai ser. Mas você não vai fazer isso, né? Eu vou pedir amanhã. Tá. Vai dubliar, velho. É. É isso aí. Ficou no meio da tabela, né, velho? É. 12. Opa. Isso aí, velho. Isso aí, velho. UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU. Churrou o caralho, Zou. Parece um grito de gado índio, velho. Porra! O xerebo verde, o azul. Cadê o robô? Falta pouco pro robô, porra. Vamos ligar o robô. Vamos ligar o robô. Ai, caralho. Não tá fácil, não, velho. Não tá fácil. Cara, o pavo é foda, pô. Ele é bom de mira, pô. Figue o canco, velho. Um 4. Ele tem um 4 pra dar pros amigos. Outro 15, velho. Só deixar, pô. Só deixa esse filha da puta brigar. Sai o gato abaixo aqui, sua porra. Deve tomar no cu. O Velocity vai pedir. Ele vai fuder o negócio. É claro que ele vai. Ele vai fuder tudo agora. Olha lá o Velocity, herói. Vai. Não dá pra confiar no carro que tem três portas, não. Não dá pra confiar no carro, velho. Você tá com o ovo. Você tá com o grave, eu cheiro. Basta com o grave. Isso é bom! Ah, eu amei que ele não pediu, pô. Eita, bebê. Caralho. Calma, vamos ter calma. Vamos ter calma. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Fala comigo, Jaggy Celestino, qual o nome desse menino? Obrigado pelo seu nono mês. Urro, meu amigo. O Vitor Rô, pronto. Urro, velho. Aquilo ali tirou toda a ruidade, velho. Jogou fora por uma ruidade, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Deu ruim dessa vez. Mais uma que eu fico, né? Mais uma que eu fico, pô. Vou fazer o quê? Boa, Renilso! Cara, o Renilso e o Renilso manja muito, velho. Mais uma que eu fico. Eu peço, vem um 10. Olha o Alizeira aí. Olha o Dead Alizeira aí. Se tem ganho certo, eu pulo na ponte. Pô, começa a urrar, porque eu acho que não vai vir 10, não, velho. Começa a urrar de novo. Ele é muito amaldiçoado. Ele é muito amaldiçoado. Ele é muito amaldiçoado. Nossa, velho, 14 pro Veloc. Ele pediu. Ele pediu 14, velho. Tá do melhor não, mas tamo aí, né? Tem o que pedir, né? O 7 que o Vitor pediu vai vir pra mim. Olha aí, você pode pedir aquele 7 agora, o Menense. Que faz tempo que não vem um. Vai, Menense. Arrocha, Menense. Ainda tá em tempo do 7. Tá na safra ainda, né? Tá na safra ainda, né? É. Tá na safra de 7, olha lá, você fodeu a mesa. Ai, velho. É a mesma safra. É a mesma safra. Amadou e me concede os poderes do profeta do profeta. E o quê? E o quê? Quem falou pra você pedir foi ouvido, velho. Falou que tá na safra. Não, na safra eu acreditei. Safra de 7. Um cara que eu amo desse jeito, né? Um cara que a gente acredita. No olho, no olho, no olho.